Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao webinar da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde e esclarecimentos sobre os serviços de estética referente à nota técnica número 2 de 2024 da GGTS-TIRE3 Anvisa. Eu sou Janaína Domingos, atual gerente de regulamentação e controle sanitário em serviços de saúde. Nós também contaremos nesse webinar com a presença de representante, a Alice, a coordenadora da coordenação de serviços de interesse para a saúde, com a Fernanda, que é a técnica da gerência de controle sanitário em serviços para a saúde e com a Maria Dolores, que é especialista da gerência de vigilância e monitoramento de serviços de saúde. Nosso objetivo nesse webinar, perdão, e também com a gerente Magda de vigilância e monitoramento de serviços de saúde. Esse webinar tem como objetivo trazer mais esclarecimentos aos profissionais de vigilância sanitária referente aos serviços de estética, sendo eles serviços de saúde ou serviços de interesse para a saúde. Iniciando, então, acho que é interessante nós revermos a missão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é promover e proteger a saúde da população brasileira, atuando com excelência científica na regulação dos produtos, aqui eu chamo a atenção, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, fomentando o acesso, reduzindo riscos e apoiando o desenvolvimento do país em ação integrada com o SUS. Importante também notar que no plano estratégico da Anvisa, que vai do ano de 2024 a 2027, aqui no nosso mapa estratégico, em verde, nós temos uma importante ação, que é viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços essenciais para a saúde da população. Então, já trazendo para o nosso tema serviços de estética, importante notar que está disponível hoje no portal da Anvisa, a nota técnica número 2 de 2024, que traz aos profissionais de vigilância sanitária os esclarecimentos sobre os serviços de estética e atendimento às normas sanitárias aplicáveis a esses serviços. Muito importante que, nesse ponto, mostrar que a nota técnica não é uma resolução sanitária. Na verdade, ela tem como objetivo orientar e apresentar os entendimentos para poder fomentar a atuação das vigilâncias sanitárias. Nossa nota técnica está em acordo com a legislação e com as normas vigentes para esses serviços. Todo o teor dessa nota foi avaliado e validado pela Procuradoria Federal junto à Anvisa. Então, é muito importante notar que essa nota não traz novas regras. Ela simplesmente as reúne de forma a fazer melhor o entendimento sobre a atuação da vigilância sanitária nos serviços de estética. O parecer da Procuradoria que trouxe a avaliação do teor da nota técnica deixou muito claro que os parâmetros de legalidade que se inserem nos contornos da normatização, controle e monitoramento e fiscalização que estão na competência da Anvisa estão refletidos nessa nota. Então, concluiu-se que o teor da nota técnica tem total compatibilidade com o material normativo de hierarquia superior. Ou seja, está em acordo com as RDCs e leis aplicáveis a esses serviços. Nesse momento agora, eu passo a palavra para a senhora Fernanda Oliveira, que dará continuidade à apresentação. Boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda Oliveira, sou técnica da gerência de regulamentação, como a Jana destacou. E vou aqui para a parte que envolve a GREX. Aqui a gente fez uma contextualização da importância do tema estética. Então, assim, a gente sabe que todo dia a gente vê que surgem novos procedimentos e tecnologias, principalmente para essa área de estética, que a busca pela beleza, pela perfeição tem aumentado muito. Então, assim, é muito alto o número de procedimentos que tem surgido. E a nossa preocupação, alinhado ao que a Janaína apontou, quanto à missão da Anvisa, ao plano estratégico, é a nossa preocupação com a saúde da população. Porque esses procedimentos, eles podem estar associados a eventos adversos e eventos adversos graves e pode causar até a morte. Então, assim, é uma preocupação muito grande para a gente quanto vigilância sanitária. Aqui a gente trouxe que a gente tem o painel de BI, de denúncias, e a gente controla, a gente monitora as denúncias que a gente recebe. E se a gente verificar aqui por esse gráfico, vocês podem observar que serviços de estética e embelezamento dentro do ambiente de serviço de saúde é o terceiro estabelecimento mais denunciado, perdendo só para hospital e atividade médica ambulatorial. Então, assim, tem um impacto e um peso muito grande sobre as demandas de serviços de saúde. Aqui a gente tem o painel de BI, de denúncias, dos serviços de interesse para a saúde, que é a partir da coordenação de serviços de saúde, que a gente vê que estética e embelezamento está em primeiro lugar. E a gente tem aí um gráfico, o primeiro representando aí o mais demandado, e o segundo gráfico aqui do lado, a gente tem um comparativo dos dados de 2018 até 2023 da quantidade de denúncias que foram registradas. E estética aí ganhando bem à frente dos outros estabelecimentos. Aqui a gente traz a diferenciação entre serviço de saúde e serviço de interesse para a saúde. Então, assim, o que diferencia um do outro é que para serviço de saúde são atividades que são executadas obrigatoriamente por um profissional de saúde. E serviço de interesse são aquelas atividades que para serem realizadas, elas não exigem a presença de um profissional de saúde. Aqui é importante a gente deixar bem claro e destacar que essa resolução, ela não é da Anvisa, ela é do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde. É uma resolução que traz a listagem de quais são os profissionais de saúde. Ela é uma resolução de 98, mas é o que a gente tem até o momento a essa lista. Então, dentro dessa lista estão estabelecidos quais são os profissionais que são descritos como profissionais de saúde. Aqui, a questão dos profissionais, é sempre importante a gente destacar para vocês que não é competência da vigilância sanitária regulamentar sobre a classe profissional, sobre a questão dos procedimentos que os profissionais podem ou não. A gente tem isso bem definido e bem claro que isso não é competência da vigilância sanitária, isso é uma competência dos conselhos. Tem até aqui uma imagem que a gente trouxe. Os conselhos, eles são responsáveis pela regulação, controle, fiscalização do exercício profissional, além da elaboração de resoluções. Então, o que compete à vigilância sanitária, às autoridades sanitárias, é o agente verificar se aquele profissional, ele tem ou não habilitação para fazer aquele procedimento. Então, são coisas distintas. Os conselhos, eles têm competência de falar o que o profissional pode e o que o profissional não pode. A vigilância sanitária, a autoridade sanitária, vai verificar no local se quem está realizando aquele procedimento, realmente ele tem competência e autorização para tal. Aqui é a lei 9.649 de 98, que a gente achou importante destacar, que os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas, eles são exercidos em caráter privado e compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos de fiscalização. Então, qualquer problema que tiver entre a autorização da classe profissional, não compete à Anvisa entrar no mérito de poder ou não, e sim à Justiça Federal. Agora eu vou passar a palavra para a Alice, que vai entrar na parte de serviço de interesse para a saúde. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui participando e dizendo para vocês que essa é a nossa segunda ação em cima. A primeira foi a publicação da nota técnica. E aí, a segunda agora é a gente fazer esse webinar. Então, a gente vai tentar responder todas as dúvidas e assim, as que a gente tiver e as que a gente não conseguir, depois a gente entra em contato e passa. Então, o que acontece? Nós dividimos nessa nota técnica os serviços em dois tipos. serviços, aqueles que são serviços de saúde e os que são serviços de interesse para a saúde. Então, o que a gente chama de serviço de interesse para a saúde? É importante dizer que a GGTS, a gente pensa em serviço, em atividade e não em estabelecimento. Então, aqueles serviços onde você tem as atividades, em que você atende um indivíduo, atende uma pessoa, né? Mas que, de uma forma ou de outra, ela pode interferir na saúde da pessoa, esse atendimento, a gente chama de serviço de interesse para a saúde. Desde que não exija a realização de um profissional de saúde ou a sua supervisão, né? Então, por exemplo, a gente tem, nesse tipo da estética, duas categorias que a gente enquadra como serviços de interesse para a saúde. aquelas profissões que são abrangidas pela lei, né, do salão parceiro. Então, a gente tem cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza, né? Então, a gente tem aí atividade de embelezamento, aquela estética corporal, capilar, facial, é a limpeza de pele, né? A questão da massagem, da massoterapia, aí a gente enquadra aí. A outra categoria é a categoria também abrangida pela outra lei, que é a lei que regulamenta as profissões de esteticista. Então, a gente tem aí os esteticistas, os comentólogos e os técnicos de estética. Lembrando, né, daquilo que a Fernanda acabou de falar. A gente não tem uma norma, um decreto, uma lei que considera esses profissionais como profissionais de saúde. Então, eles são colocados como serviços de interesse para a saúde. E pela essa lei 13.643, esses profissionais, eles não podem utilizar medicamentos em suas atividades, né? O uso é restrito aos cosméticos, conforme estabelecido por essa mesma lei. Que é onde está lá no artigo 5º, que diz que executar procedimentos estéticos, faciais, corporais e capilares, utilizando como recurso de trabalho produtos cosméticos, técnicas e equipamentos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E isso, no artigo 5º, compete ao técnico em estética, mas no 6º ele estende, né, para as outras duas categorias profissionais. Então, é aí de onde a gente tirou isso. E o que que acontece? A gente teve, ultimamente, né, em 2023, o ano passado, duas outras gerências da Anvisa, né, se manifestando sobre o tema. Então, essa GHCOS é a gerência de cosméticos que a gente tem e ela esclarece que as empresas detentoras de registro para o correto enquadramento do produto do cosmético e adequada comunicação nas suas formas de uso, rotulagem e embalagem. Então, pelos artigos 3 da Lei 6360, o cosmético é de uso exclusivamente externo. Ou seja, você não tem cosmético injetável, né? Isso, quem diz, é a gerência de higiene e cosméticos. Então, se você não tem cosmético injetável, o uso do cosmético é exclusivamente externo. A outra gerência que a gente tem aqui, outra gerência geral, que é a gerência de monitoramento e produtos sujeitos às vigilâncias sanitárias, que é o que a gente chama de Gegemon. A Gegemon, ela é a área que recebe as notificações de eventos adversos, né? E ela é a área que tem a cosmeto-vigilância, qualquer problema que tem com cosmético também, ela está monitorando. E ela emitiu um alerta, também em 2023, com advertência sobre o uso incorreto de cosméticos, né? Em procedimentos injetáveis. Então, porque os cosméticos são apenas para uso externo. A ação da Gegemon foi adotada após a ocorrência de efeitos adversos graves, né? Associados ao uso desses produtos. Então, a gente teve uma série de problemas que chegaram até a Anvisa e por isso a Gegemon emitiu esse alerta. Produtos estéticos destinados a procedimentos injetáveis não são regularizados como os cosméticos, pois eles são aplicados por meio de injeção ou microagulhamento, por exemplo. Então, já teve uma pergunta sobre a micropigmentação, microagulhamento. Se você estiver injetando algum produto, esse produto, ele é medicamento e aí ele não pode ser feito por qualquer profissional. Ele tem que ser feito por um profissional de saúde e o conselho tem que dizer que ele pode, né? Então, essa característica de você injetar aumenta o potencial de complicações. Então, se os produtos não forem utilizados sobre a supervisão de profissionais que são qualificados para isso. Por isso, e aí é o alerta da Gerência Geral de Monitoramento, os produtos injetáveis, eles são regularizados, Anvisa, como medicamentos ou produtos para saúde e não como produtos cosméticos. É a mesma coisa do Botox. Botox também, ele é regularizado como medicamento. Então, para você saber se o produto, ele é registrado como medicamento na Anvisa, está aí o link para você fazer a consulta. Essa apresentação, ela fica gravada, tá, gente? Então, depois é só entrar. Quem não conhece, quem ainda não entrou. Tantos equipamentos como produtos, eles têm que ser regularizados pela Anvisa. No caso de equipamentos também, a gente tem essa outra página onde você pode olhar se o equipamento é regulamentado. Então, o fiscal chega no estabelecimento, ele tem dúvida se aquele equipamento pode ou não ser utilizado, ele entra com o nome do equipamento e faz essa consulta. O equipamento tem que ter uma etiqueta que esteja íntegra, contém as informações da identificação do fabricante, do produto, o número de série do equipamento e o número de regularização na Anvisa. Os serviços que utilizam produtos que podem entrar com sangue, secreção ou que representem risco de corte, invasão de pele ou mucosa durante o protesto de sentimento, eles precisam ser descartáveis ou esterilizados após cada uso. E o estabelecimento também deve possuir um refrigerador para armazenamento, desde que você, se você tiver algum produto que assim tem que ser guardado. Então, é importante também que mesmo que ele esteja nesse refrigerador, o prazo de validade depois do produto estar aberto tem que estar lá contido. Então, essas aí já são informações, orientações para quando você chegar num estabelecimento de estética, mesmo que esse estabelecimento seja de serviço de interesse para a saúde. Os produtos, os equipamentos, todos eles têm que ser regularizados. Os equipamentos devem estar em boas condições de operação, gerenciados, então tem que estar lá qual foi a última manutenção, se teve manutenção preventiva, se teve manutenção corretiva, tem que ser utilizado de acordo com as orientações do fabricante. Então, é muito importante que vocês exijam o manual do fabricante do equipamento. O equipamento, ele tem que usar para aquilo que ele é registrado na Anvisa, por pessoal qualificado, treinado, e quem tem que mostrar para você essa qualificação, esse treinamento, esse curso, é o detentor, é a pessoa que está operando, né, o equipamento. E outra coisa, no manual do fabricante, sempre vem dizendo quais são as categorias profissionais que podem operar aquele equipamento. Tem alguns equipamentos que dizem assim, ó, só quem pode operar é profissional médico. Acabou. Agora, aquele que diz, quem pode operar é uma pessoa devidamente capacitada, treinada. Então, ela vai mostrar para você o curso que ela fez, para poder operar aquele equipamento. Os serviços de estética, que são classificados com serviço de interesse para a saúde, eles podem gerar também resíduos, né, que é o caso dos resíduos que a gente chama de resíduos de serviço de saúde. Então, a RDC-222 de 2018, ela se aplica a esses estabelecimentos. Então, eles têm que ter um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Não precisa ser aquele plano maravilhoso, lindo. Um dia desses mesmo, a gente recebeu aqui na Anvisa uma denúncia de que estavam utilizando o nome da Anvisa para poder oferecer, né, para os serviços um plano de gerenciamento dizendo que era a Anvisa mesmo quem fez. A gente não faz esse tipo de coisa. Ou só tem que estar lá dentro do que diz a RDC-222, né, tem que dizer qual é o tipo de resíduo, o seu armazenamento e a sua destinação, de acordo com o que diz a RDC, que vocês já conhecem. A resolução da direção, da diretoria colegiada, a número 56, é outra dúvida que a gente tem muito aqui, que são os equipamentos para bruseamento artificial com finalidade estética. Eles estão proibidos em todo o território nacional. A RDC continua válida, tá? E a norma proíbe, além do uso, a importação, a doação, o aluguel ou a comercialização dessas câmeras. Ah, mas não sei quem está utilizando. Então, você tem que ver, se você é fiscal da vigilância sanitária, se ela tem uma liminar daquele território autorizando a trabalhar ali. Porque, às vezes, a gente, se você entrar em alguns sites, algumas coisas, tem algumas câmeras sendo vendedas até com a liminar. Isso não existe, né, gente? O uso de formol para usar cabelos também é proibido, né? Tanto quanto todos os equipamentos e produtos utilizados devem ser regularizados pela Anvisa. A Anvisa, diante de relatos de casos de eventos adversos para pomadas, né, para trançar e modelar os cabelos que causam a cegueira temporária, a ardência nos olhos. Vocês acompanharam tudo isso na mídia. A gente criou uma lista, né, de pomadas que são autorizadas. Então, se você entrar num salão de beleza e aquele salão faz essa questão do trançado do cabelo, a gente tem que, você tem que ver se essas pomadas estão autorizadas. Essa lista, ela é geralmente sempre mudada, né, atualizada lá nesse site. E os profissionais, que são vocês, devem estar cientes que os produtos interditados, eles não podem ser distribuídos, comercializados, expostos à venda, né, ou utilizados em qualquer tipo de estabelecimento. E sempre os profissionais que trabalham com eles devem seguir o uso do fabricante e notificar qualquer efeito indesejável. Então, mais para frente, a gente vai falar disso aí, da notificação. Outros aspectos importantes a serem observados. A gente sempre recebe aqui na Anvisa o seguinte questionamento. Ah, você não tem uma norma própria para serviços de estética, então eu não sei como que eu vou fiscalizar. Não, esses estabelecimentos, eles são estabelecimentos de serviços de interesse para a saúde ou serviços de saúde. Então, a fiscalização, ela tem que acontecer, eles têm que ser regularizados pela vigilância sanitária local. Regularizados de que jeito? Vai depender da atividade que é desenvolvida ali. Quando a pessoa pede licenciamento para a vigilância sanitária, ela vai listar as atividades, os quinais que ela trabalha, os quinais que ela vai oferecer, os serviços que ela vai oferecer. E a nossa RDC 153, que é a da classificação de risco, diz que vai valer aquele de maior risco. Então, você vai se pautar pela 153 para poder dar o licenciamento para esses locais. Tem outros que vão apenas avisar e tem outros que vão abrir pura e simplesmente. É importante a gente dizer aqui que a RDC 153 está sendo revisada junto com a S&M. Amanhã, eles vão entrar, vai ter a ADCOL, que é a nossa reunião de diretoria colegiada. Eles vão analisar isso aí e muito provavelmente já vai ser colocado em consulta pública o texto. Então, como a gente está falando com profissionais de vigilância sanitária, é muito importante que vocês participem dessa consulta pública. Todos os contratos que o serviço tem, que são serviços terceirizados, eles também têm que ser regularizados pela vigilância sanitária competente. Então, a gente tem muito controle de pragas, em alguns locais, serviço de lavanderia e outros serviços de alimentação. Uma dúvida que é recorrente aqui, ah, mas a gente pode, no salão de beleza, a gente pode, numa clínica de estética, a gente pode ter alimentação funcionando ali dentro? Pode, desde que eles tenham toda a regularização dentro da vigilância sanitária. Limpeza do reservatório de água e recolhimento de resíduos são os contratos, as ações mais terceirizadas. Isso aí tem que ter o contrato formal para mostrar para vocês e esse contrato e essa empresa tem que ser regularizada na vigilância sanitária local. Normas e procedimentos operacionais padrão, então, com as descrições das atividades exercidas, esse aí vai muito para a questão da limpeza, da esterilização, né? Quais devem estar disponíveis para os profissionais do estabelecimento e para a vigilância sanitária quando a gente requisitar. Os recursos humanos têm que ser capacitados, como eu disse anteriormente, então, quem vai mostrar para você se aquele profissional pode ou não operar aquele equipamento, ele pode ou não fazer aquela atividade, é ele que vai demonstrar para você, né? De acordo com a demanda, né? Cumpra os requisitos de higiene e saúde, faça o uso de EPI, né? Adequados às atividades envolvidas. Então, isso aí vocês já sabem, mas a gente sempre lembra aqui. Trabalhadores que podem estar dispostos ao contato com sangue e outros fluidos devem ser orientados sobre a imunização contra o teto na difiteria, a hepatite B e outros agentes biológicos. Então, aí a gente está falando de saúde do trabalhador, né, gente? E aí, eu paro por aqui, né? E a gente vai trabalhar com a outra categoria, que é a de serviços de estética classificados como serviço de saúde. e a Fernanda volta agora. Bom, gente, agora que já foi esclarecido, né, pela Alice, a questão da parte do... das exigências frente aos serviços de estética classificados como serviço de interesse de interesse para a saúde, agora eu entro na parte de serviço de estética como serviço de saúde. Então, aqui a gente tem a definição, que eu acho que já é conhecimento de todos, o que é o serviço de saúde, né, que é onde é realizado... onde é realizada a prestação da assistência ao indivíduo ou população que possa alterar o estado de saúde. E tem como objetivo prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação e a estética que a gente... que ela aparece aí, que é o nosso assunto que está sendo abordado. E aqui a gente reitera que deve ser realizado por um profissional da saúde. Aqui a gente colocou um ponto de atenção que, por mais que muitos acham que não tenha regulamentação para esses serviços de estética, eles estão, sim, abarcados pelas normas sanitárias federais para serviços em geral. Não é porque a gente não tem um regulamento federal específico para a estética que ele não deve atender ao arcabouço de normas sanitárias que a gente já tem. Então, aqui a gente listou uma das principais normas sanitárias que estão aplicadas a esses serviços. A gente tem a RDC-63, que ela traz as boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. Então, ela é, sim, aplicável aos serviços de estética. A RDC-50, que trata sobre os projetos físicos, também é aplicável aos serviços. A RDC-36, que fala sobre segurança do paciente, que mais para frente a Dolores vai falar aí para a gente. A 222, fala sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Então, qualquer serviço de estética que é serviço de saúde, obrigatoriamente ele tem que atender a 222. E como a Alice pontuou anteriormente, os serviços de interesse, eles também estão abarcados por essa norma. A 509, que traz sobre o gerenciamento de tecnologia em saúde. A 42, que fala sobre preparação alcoólica, a disposição dessas preparações nos serviços. A gente tem essas duas portarias do Ministério da Saúde, que falam sobre a segurança do paciente. A 529, também fala. A gente tem a nossa lei aí, 6360, que fala sobre a vigilância sanitária, que estão sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos. A 6437, que traz quais são as sanções que devem ser aplicadas para quando há uma infração à legislação sanitária. A 156, que fala sobre o registro, a rotulagem e reprocessamento de produtos médicos. A 15, que traz sobre as boas práticas para processamento. E a 2605, que traz a lista de produtos médicos que estão enquadrados como de uso único. Essa norma de reprocessamento, todos sabem que está em revisão, mas o que a gente tem no momento são essas normas, então, elas que devem ser aplicadas para o caso em questão. A 2606, que também fala sobre o protocolo de reprocessamento. A 6, que fala sobre as boas práticas de funcionamento para as unidades de processamento de roupas. Então, assim, são todas normas que são normas gerais e que são aplicáveis a todos os serviços de saúde e o serviço de estética. Quando um procedimento, ele obrigatoriamente deve ser realizado por um profissional de saúde, ele se enquadra e deve atender a todas essas normas que foram listadas. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de terapia que tem aparecido, tem surgido e a gente tem recebido vários questionamentos pelos nossos canais de atendimento. Sátia, às vezes, a gente recebe denúncia pelo canal da ouvidoria. Então, a gente destacou alguns aqui para conversar com vocês. A ozonioterapia, a gente sabe que ela tem sido amplamente utilizada aí na pandemia. A gente viu que ela foi utilizada para algumas indicações para a COVID, mas o que a gente tem no momento é a publicação dessa nota técnica que é da área de equipamentos, da gerência de equipamentos e ela traz quais são as indicações em rol exaustivo, ou seja, ela é taxa ativa. Ela tem única e exclusivamente essas indicações que foram aprovadas pela Anvisa com segurança e eficácia. Então, a gente tem na parte de odonto e dessas indicações e de estética. A única indicação que a gente tem aprovada é para auxílio à limpeza e assepsia de pele. Então, qualquer outra indicação que não esteja listada aqui e vocês podem consultar a nota técnica completa depois no site da Anvisa, qualquer outra indicação que não esteja aqui não está aprovada pela Anvisa. A gente teve aí, até recente, no ano passado, uma publicação da lei 14.648 do Ministério da Saúde autorizando a realização da ozonioterapia em todo o território nacional. Mas a aplicação da ozonioterapia está condicionada à regularização do equipamento junto à Anvisa. Então, assim, ela não aumentou as indicações de uso que já tinham até então. Porque como ela está condicionada ao que está irregularizado na Anvisa e o que a gente tem regularizado até o momento é a nota técnica 43, então não mudou nada. Continua com as mesmas indicações de uso que já tinham pela nota. Aqui, a gente destacou uma outra, um outro tratamento que tem sido muito utilizado para a estética que é a soroterapia, que é conhecido aí popularmente como soro da beleza. A gente, como vigilância sanitária, a gente não regulariza e a gente não fala se pode ou não realizar a soroterapia. Isso é competência do Conselho. E o Conselho Federal de Medicina tem essa resolução a 2333 de 2023 que ela estabelece quais são as condições que podem ser utilizados, que pode ser utilizado o tratamento com soro. Então, isso compete ao Conselho. O Conselho Federal de Medicina se manifestou e colocou quais são as condições. E as condições, a gente vê que infelizmente não é o que está sendo utilizado popularmente. A gente sabe que as condições do paciente que estão sendo expostos a esse tipo de tratamento não é o que o Conselho regulamenta. Mas aí, a questão de denúncia, essas coisas, têm que ser direcionadas ao Conselho e não à Anvisa. Então, a gente destacou aqui que não é competência da vigilância sanitária, não é competência da Anvisa, a questão da atuação profissional. Isso é atribuição e competência dos conselhos. Então, qualquer denúncia direcionada a procedimentos que estão sendo feitos, que não estejam regulamentados pelo Conselho, devem ser encaminhados para o Conselho Profissional responsável. aqui, a gente destacou algumas manchetes, porque, como a gente fez inicialmente uma introdução, por que que estética está sendo tão vista aqui pela Anvisa e por que a gente está tão em cima tentando monitorar as denúncias, tentando auxiliar as vigilâncias sanitárias na inspeção na inspeção desses tipos de serviços. Aqui, a gente vê mulher é hospitalizada após aplicar Botox, faz queixa na justiça contra a clínica, polícia investiga a morte de mulher após procedimento estético, especialistas alertam sobre riscos de harmonização facial, mulher morre em Minas após procedimento estético com aplicação de PMMA, família de mulher que morreu em clínica de estética diz que médica tentou esconder material utilizado. Então, assim, dois pontos que a gente destaca aqui é, primeiro, a questão da médica que tentou esconder material utilizado. A gente sabe que independente do profissional, a pessoa não está, se é profissional de saúde, se não é, não está isento de, infelizmente, acontecer algo ruim para aquela pessoa. Então, assim, a gente tenta sensibilizar as pessoas que quando for procurar um tratamento de estética, procurar um profissional que não tenha histórico aí com a justiça, que não tenha denúncias, procurar sobre a clínica, como que é a condição da clínica. Às vezes, as pessoas vão fazer um procedimento por conta do preço, acabam escolhendo um lugar que faz um valor mais em conta, mas acaba morrendo no final do procedimento. Então, assim, tenha um cuidado onde vocês vão realizar esse procedimento. E a questão do PMMA, quais as indicações que ele tem aprovado aqui na Anvisa, ele tem aprovação, ele não tem? Como a Alice destacou na apresentação dela, tudo que for utilizado para fins de saúde, serviço de saúde, serviço de interesse, tem que estar obrigatoriamente regularizado aqui na Anvisa. Então, é um material, é um equipamento, é medicamento, é cosmético, tem que ter o registro junto à Anvisa. Então, verifiquem se tem. Vai colocar uma prótese, verifiquem se aquela prótese tem alguma notificação, se ela realmente tem registro. Aqui, a gente colocou outras matérias aqui, sobe para 55, o número de mulheres feridas ao eliminar gordura em clínica, sete casos de procedimentos estéticos que acabaram mal. Ali a gente tem uma matéria que um eletricista realizava ali para a aspiração em clínica clandestina. Então, assim, é uma pessoa que não tem conhecimento sobre a área, assim, de saúde, como que uma pessoa se sujeita, né, a fazer uma lipoaspiração com o eletricista. Então, assim, a ideia realmente é, além de elencar as normas sanitárias que esses serviços estão obrigados a seguir, é sensibilizar a população, a sociedade, quem está assistindo esse webinar, dos riscos que essas pessoas estão sujeitas a fazer o procedimento em lugares clandestinos e profissionais que não estão capacitados e habilitados para isso. Aqui, outros também alertas que a gente colocou. Médicos alertam sobre risco de procedimentos estéticos realizados por profissionais não habilitados. Rosto derreteu, elas contam por que reverteram procedimentos estéticos. Governo de Minas Gerais confirma surto de micobactéria após procedimentos estéticos em clínica de BH. Então, assim, aqui a gerência de monitoramento, ela fica bem em cima, a Dolores vai falar mais para frente, mas ficam bem em cima sobre essa questão de surto de micobactéria porque é algo muito sério e que ultimamente está vindo muito associado à realização de procedimentos estéticos, tem crescido bastante, estão tendo vários surtos no país, em vários estados. Então, assim, são coisas, são problemas de saúde, de saúde pública muito críticos que estão acontecendo e que poderiam ser evitados. Obrigada, a gente colocou algumas imagens a fim de impactar mesmo, de colocar para que todos vejam o que pode acontecer. Você procura um procedimento para melhorar a sua estética, para melhorar a sua fisionomia e acaba acontecendo aberrações como essas, assim, como que você faz uma reconstituição de boca ali, a questão do nariz. Então, assim, às vezes você procura um local mais barato para fazer, mas no final pode ser que não seja o melhor para você. Então, assim, o nosso cuidado e nossa missão como vigilância sanitária, além também dos conselhos que deveriam estar em cima, devem estar em cima desses profissionais, é a gente evitar que aconteça esse tipo de tragédia com a população. Agora, eu passo a palavra para a Dolores da GVIMS para ela continuar a apresentação. Oi, gente, boa tarde. Dora, você pode ir falando para eu passar que eu vou passando para você, tá bom? Tá certo. Obrigada, Fernanda. Eu vou te falando quando você for passando, tá bom? Gente, a Fernanda mostrou nessas últimas imagens algumas questões bem significativas em relação à segurança do paciente, relacionados a procedimentos estéticos e considerando, então, que são situações catastróficas para os serviços para os pacientes. Só um minutinho. Sua câmera está ligada, Fernanda. A câmera está ligada. um minutinho. Vou continuando aqui enquanto desliga. Ok, então, eu vou trazer para vocês aqui uma abordagem mais focada na RDC-63. A Fernanda falou de várias normas sanitárias que são, sim, aplicadas a serviços de estética, aqueles classificados como serviços de saúde. e, então, eu vou dar uma abordagem mais voltada para a RDC-63 e para a RDC-36 que abordam de forma bastante específica aspectos relacionados à gestão dos riscos entre os serviços de saúde, a qualidade desses serviços e a segurança do paciente. E são aspectos que eles não estão dissociados, totalmente ligados um ao outro. A gente garante a segurança do paciente quando o serviço trabalha a gestão dos seus riscos, quando ele melhora a sua qualidade. pode passar. Então, vendo todos aqueles problemas que aqueles eventos que a Fernanda mostrou e considerando, então, eita, saiu. Eu vou fazer uma coisa, Fernanda, eu vou compartilhar daqui que eu acho que vai ficar melhor porque entrou outra tela e ficou na frente. Eu posso fazer isso? Calma aí que ela vai voltar aqui. Desculpa, Dora. Desculpa, voltou, né? O meu está aberto aqui. Posso compartilhar? Bom, bem tranquila, do jeito que fica melhor aí para você. Tá. Então, eu vou compartilhar aqui, tá? Tá bom. Obrigada. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ah, ótimo. Então, tá. Então, considerando todas as atividades realizadas dentro de um serviço de estética, né? dependendo da característica desse serviço, do tamanho desse serviço, do tipo de clientela. Então, a gente tem uma série de ações ali dentro e que todos estão imbuídos de risco, né? Como qualquer serviço, seja um serviço de estética classificado como serviço de saúde, seja um serviço de estética que não é classificado como serviço de saúde, mas que são serviços que realizam algum procedimento em uma pessoa, né? E que, por conta disso, vem imbuído alguns riscos, né? No caso de serviço de saúde, de serviço de saúde, serviço de estética classificado como serviço de saúde, a gente tem, então, aspectos relacionados, então, aos próprios procedimentos, né? Execução dos procedimentos, muitos procedimentos invasivos, procedimentos que se utilizam produtos, equipamentos, cosméticos e medicamentos, né? Cada um desses imbuídos dos seus riscos. Que os riscos relacionados à comunicação, ou à comunicação ineficaz entre os profissionais, entre os profissionais e o usuário desses serviços, relacionado a recursos humanos, à capacitação, ao número de recursos humanos fazendo aqueles procedimentos, à infraestrutura física do ambiente onde os procedimentos estéticos são realizados, o ambiente, a limpeza e desinfecção das superfícies, a limpeza, a desinfecção ou esterilização dos produtos utilizados ali quando existe essa possibilidade de produtos de pacificação, de reprocessamento, a falta de uma cultura de segurança, que ainda é um problema muito sério dentro do serviço de saúde no nosso país, o não conhecimento sobre os riscos e possíveis eventos adversos relacionados àquelas atividades, o armazenamento também de produtos, de equipamentos, de medicamentos, então, uma série de atividades, de ações e de questões ali dentro do serviço de estética e todos eles estão imbuídos de algum risco. e esses riscos, como a Fernanda mostrou, eles resultam no incidente. Então, todas aquelas imagens ali que a Fernanda mostrou anteriormente, são imagens que foram resultantes de um incidente. O que é um incidente? É um evento ou uma circunstância que poderia ter resultado ou que resultou em um dano desnecessário. Todos aqueles danos ali, ninguém vai no serviço de estética para ficar melhor e sair daquele jeito e isso é normal. Então, isso não pode ser visto como normal. Isso mostra para a gente o quanto que a gente ainda tem que avançar e quanto que o serviço de estética precisa aumentar a sua visão, a sua cultura de segurança, a sua visão em relação aos riscos ali relacionados aos procedimentos. Porque existe uma tendência de banalizar o risco, existe uma tendência de, ah, não é um hospital, eu não atendo pacientes, pessoas doentes, não é um grande serviço, é um serviço pequeno, são procedimentos que não são tão complexos como no hospital e aí se banaliza o risco e a gente vê ali que o resultado é muito grave. Então, o que é um incidente? Um incidente, ele é, como eu disse, é que um evento ou circunstância poderia resultar numa situação desnecessária, um risco, uma consequência, num dano desnecessário e ele é classificado então como Niermiz. Eu peguei uma serinha, eu fui fazer um botox no cliente, peguei o medicamento, aspirei, quando eu ia fazer eu vi que não era o botox, que era um outro medicamento, mas eu vi a tempo e não fiz, isso é um quase incidente, então a gente classifica como Niermiz, um incidente sem dano, eu peguei esse medicamento, eu injetei no paciente achando que era o botox, eu errei, não estava, estava com problema no rótulo, aconteceu alguma coisa, eu causei um incidente, só que esse incidente ele não trouxe dano nesse usuário, ou um incidente com dano, eu fiz o medicamento, não era o botox, eu lesei a pele do paciente, o paciente teve um choque anafilático, uma reação alérgica grave e que causou então um evento adverso, então o evento adverso ele é um incidente com dano, e esses danos eles podem ser de vários tipos, desde danos, como a Fernanda mostrou, as lesões, danos físicos, incapacidades, mortes e danos emocionais, danos psicológicos, danos sociais, então o evento adverso, por menor que seja o dano, ele pode sim trazer consequências gravíssimas para o usuário, e ele também, ele pode trazer consequências desastrosas, como incapacidades e mortes, e não é uma coisa incomum de acontecer, não é aquela coisa, ah, eu nunca ouvi falar, não, a gente, a Fernanda, numa busca rápida, ela encontrou tantas informações sobre esses danos, imagina se a gente for fazer uma busca mais aprofundada, o quanto que não existe de dano para as pessoas, então a gente precisa de fato entender que a ocorrência de um evento adverso é um indicador da distância entre o cuidado ideal e o cuidado real e reflete na qualidade do serviço, então o serviço que tem eventos adversos, ele tem um problema de qualidade, e por isso que você precisa trabalhar nesses aspectos, então eu faço uma pergunta para vocês, os eventos adversos ocorridos no serviço de estética, que são classificados como serviço de saúde, eles são eventos relacionados à ciência e saúde? E a minha resposta é sim, eventos adversos ocorridos nessas clínicas de estéticas, elas são classificadas, eles são classificados como eventos relacionados à ciência e saúde, e quais seriam esses eventos? São as infecções, a Fernanda falou, da amicobactéria, eu vou falar mais um pouquinho, outras infecções e outros eventos adversos não infecciosos, lesão de pele, processos alérgicos, queda do paciente, queda do usuário dentro de um serviço de estética, é um evento adverso, eu tenho uma clínica muito bonita, que tem uma recepção maravilhosa, um piso lindo, carésimo, mas um usuário entrou lá e escorregou, ele teve um evento adverso e é um evento relacionado à assistência à saúde e a responsabilidade também é desse serviço. Então, considerando todas essas questões que eu falei e considerando que errar é humano, errar está intrínseco do ser humano, por isso que a gente precisa fazer o gerenciamento desses riscos, nós precisamos gerenciar esses riscos, e o que é gerenciar esses riscos. Então, eu trouxe aqui dois conceitos para vocês, o primeiro é que gestão de risco é um meio de conhecer as circunstâncias, ou seja, os perigos que podem levar a um futuro dano e minimizar sua probabilidade de ocorrência e suas consequências. E aí, a ISO 31000 também traz o conceito de que a identificação, a avaliação, a priorização dos riscos, seguido da aplicação coordenada de recursos para minimizar, monitorar e controlar a probabilidade ou impacto dos eventos não desejados, ou seja, eventos adversos, ou maximizar as oportunidades de melhoria. E a gente, então, entende que um serviço de saúde, um serviço de estética, que é nesse momento o serviço de saúde, mas eu também estendo isso para serviços de estética que não são classificados como serviço de saúde, que apesar de não estarem debaixo do guarda-chuva da RDC 36, RDC 63, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, eles também podem pegar todos esses conceitos e melhorar suas atividades, suas ações e gerenciar os riscos ali porque eles existem, esses serviços não estão isentos de risco. Então, as atividades relacionadas à gestão do risco, elas representam uma postura proativa perante os riscos identificados, uma vez que permitem o desenvolvimento de estratégias e o planejamento das atividades e ações em resposta a esses riscos. Então, o serviço que se propõe a gerir os seus riscos, ele já tem uma postura proativa, ele já tem uma visão diferenciada e uma visão diferenciada que envolve a segurança do paciente, a segurança do paciente que é o que a gente quer, a segurança do usuário, falando aqui de forma um pouco mais detalhada, mais específica para o serviço de estética, então a gente entende que um serviço que olha, que busca melhorar essa cultura entre os seus profissionais é um serviço que preza pela segurança do paciente. E o que é a segurança do paciente? A gente tinha um conceito bem mais curtinho que é reduzir em um mínimo possível risco, mas aí a Organização Mundial da Saúde que já vem trabalhando muito forte essa questão da segurança do paciente, o mundo inteiro, porque a gente tem informações gritantes do quanto que procedimentos relacionados à saúde podem ser inseguros e quantas milhares de pessoas morrem ou sofrem danos irreversíveis por falhas, falhas na assistência, falhas na realização de um procedimento. Então, o que é a segurança do paciente? Aqui a organização trouxe uma visão muito mais ampla que é uma estrutura de atividades organizadas que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes para a área de saúde os quais reduzem os riscos de forma consistente e sustentável, diminui a ocorrência de dano evitável, torna os erros menos prováveis e reduz o impacto do dano quando o eixo acontecer. Então, essa é a nossa visão aqui dentro da GGTS, mais especificamente a gerência de vigilância e monitoramento do serviço de saúde, que eu não falei no início, que trabalha muito forte com a questão da gestão do risco, da melhoria da qualidade do serviço de saúde, avaliando, monitorando eventos adversos e as infecções. Na verdade, essa visão, a gente trabalha focado nisso, mas sempre em parceria com as outras áreas da gerência geral, para que a gente, de fato, consiga melhorar a segurança do paciente dentro do serviço de saúde de forma geral, de forma ampla e também dentro do serviço de interesse para a saúde. saúde, tá bom? Então, a segurança, ela é uma das dimensões da qualidade do serviço de saúde, né? Então, quando a gente pensa em qualidade, porque se um serviço ele faz uma, tem uma assistência, ele trabalha e faz o seu atendimento sem causar dano e trabalhando para que não, que possa evitar esses danos e melhorar e o paciente sair melhor do que ele entrou, o usuário sair melhor do que ele entrou, ele é um serviço que olha para a qualidade, né? E essa é uma dimensão muito importante da qualidade. E aí, eu volto para a RDC-63, eu volto para a RDC-63, que então, que com toda essa visão lá em 2011, né? A gente já trabalhava há alguns anos em relação com esse tema de segurança do paciente, mas em 2011 a gente então colocou isso numa norma sanitária entendendo que a vigilância sanitária tem essa missão, né? De proteger a saúde da população, atuando nos riscos, né? Promovendo melhoria e controle sanitário de serviços, inclusive dentro da missão da Anvisa de processos, de ambientes, de equipamentos, de tecnologias. Então, a RDC-63 trouxe, então, que o serviço deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade e que as boas práticas de funcionamento desses serviços, eles são componentes da garantia da qualidade, que assegura que os serviços são ofertados com padrão de qualidade adequado, né? E essas boas práticas, elas são orientadas primeiramente a reduzir os riscos inerentes da prestação de serviço. Então, a prestação de serviço, seja serviço de saúde ou qualquer serviço em que você mexe, né? De alguma forma, com o corpo do outro ser humano, ele é inerente, tem riscos inerentes. Então, precisa trabalhar nas boas práticas. E aí ele traz, então, algumas questões mais direcionadas para, voltadas para a segurança do paciente, para atuar nesses riscos, que é definindo que o serviço tem que estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente, como mecanismo de identificação do paciente, higiene das mãos, prevenção e controle de eventos adversos, orientações de administração segura de medicamentos, mecanismo para prevenção de quedas, né? E tantos outros. E aí, com o programa de segurança do paciente, estabelecido pelo Ministério da Saúde em 2013, para facilitar, até mesmo, em ajudar os serviços a se estruturar em relação a alguns aspectos da segurança do paciente. Então, o Ministério da Saúde, em parceria com a Anvisa, Fiocruz e outras instituições, publicou, então, os protocolos básicos de segurança do paciente que o serviço de saúde pode utilizar para nortear suas ações, seus protocolos, tá? Aqui, eu já trago a RDC 36, então, que institui ações para a segurança do paciente no serviço de saúde e ela define, então, que o serviço de saúde, ele tem que ter um núcleo de segurança do paciente e tem que ter um plano de segurança do paciente. Ah, mas o meu serviço é um serviço pequeno, é um serviço de estética, eu não me comparo com o hospital. Claro, a gente não quer comparar o serviço de estética, dependendo da sua dimensão, porque tem serviço gigantesco, né, com o serviço de saúde. São características diferentes e riscos alguns semelhantes e outros diferentes. e por isso que cada serviço tem que nomear uma equipe, pessoas, né, para serem, né, ser um gestor das ações de segurança e de gerenciamento de risco dentro daquele serviço e estabelecer um plano de segurança do paciente de acordo com a sua realidade, com as atividades realizadas ali naquele serviço, os procedimentos, o tipo de clientela, o tamanho e dimensão desse serviço e aí ele vai direcionar várias ações. E aí a IDC ele já te direciona e te mostra o que se espera, né, do núcleo de segurança do paciente. Ele tem que promover ações de gestão de risco, como eu já falei, promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados, na utilização de equipamentos, medicamentos, insumos propondo ações corretivas, preventivas e corretivas. Só esse item aqui já te mostra vários aspectos, né, você precisa conhecer os seus riscos identificar e avaliar não conformidades, ou seja, nos processos que eu faço ali no meu serviço, além dos riscos inerentes de cada um dos procedimentos que eu faço ali, da característica do serviço, eu aí eu tenho que dar um olhar, enxergar de tudo isso que eu faço, o que tem de não conformidades, né, eu preciso dar uma olhada geral para todo o meu serviço, para tudo que tem ali, junto com, lógico, junto com todos os profissionais envolvidos e atraçar ações de melhorias, né, fazer um plano e essas ações de melhoria, para essas ações entra também o plano de segurança do paciente, há estabelecimento de protocolos de segurança, barreiras para prevenir incidentes, então, a gente entende e é claro que existem os riscos e a gente precisa colocar barreiras, se a gente coloca barreiras, a gente previne incidentes, né, então, capacitação dos profissionais que também é uma barreira de segurança e diversos outros aspectos, e também traz a questão do plano de segurança do paciente, né, o que eu preciso ter no plano de segurança do paciente, aí aqui a gente tem uma lista de itens que não se acabam, aqui tem vários outros, mas que diz o que que precisa ter no plano de segurança do paciente, e é óbvio que a vigilância sanitária não vai exigir um serviço de estética, por exemplo, que tenha um, que tenha um protocolo de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, ou que tenha um protocolo relacionado ao procedimento cirúrgico, se o serviço não tem procedimento cirúrgico, então, de acordo com a característica, ele vai definir o seu plano de segurança do paciente, pensando nos riscos que a gente falou, né, e definir, então, o que ele precisa ter dentro desse serviço, estabelecer os seus protocolos, estabelecer o que tem que ser feito para garantir, então, um serviço seguro e de qualidade, e aí ele traz vários pontos, identificar, analisar, avaliar, monitorar, comunicar os riscos, que é muito importante a comunicação dos riscos, e é um item que tem muitas falhas, né, comunicação pode trazer muitos eventos, a falha na comunicação pode, sim, resultar em eventos adversos, implementar protocolos, vai falar da questão da segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, segurança no uso de equipamentos e materiais, ali se falou um pouquinho sobre a questão do gerenciamento de tecnologias, dentro do serviço de estética, hoje a tecnologia, né, está gigantesca em todos os setores e dentro do serviço de estética não é diferente, e ali a gente precisa entender essa tecnologia, gerenciar, desde a aquisição, uso, manutenções, preventiva, corretiva, até o momento que a tecnologia não é mais útil para aquele serviço e ela vai ser descartada e até mesmo nessa etapa ela tem que ser gerenciada para não causar dano, tá? Aí é que eu trouxe para vocês esse manual junto com aquele outro de risco que eu falei, que é o manual de implantação do Núcleo de Segurança do Paciente, Serviço de Saúde, publicado pela Anvisa, e ele traz para quem nunca trabalhou com segurança do paciente, para quem está começando agora, tentando entender, a gente fala de segurança do paciente como eu mostrei há muitos anos, mas a gente sabe das limitações, das dificuldades, então a gente tem oportunidades de novos começos e essa é uma oportunidade, então aqui dentro desse manual ele destrincha cada item do que é o núcleo, do que é o plano, como elaborar, quais as etapas de elaboração do plano de segurança de forma prática, quais são as ferramentas que eu posso utilizar, o meu serviço é um serviço pequeno, eu não tenho uma equipe gigantesca, mas a equipe que você tem, você define pessoas para fazer o plano de segurança do paciente utilizando ferramentas que vai direcionar assim, de forma muito básica para ações necessárias ali para o seu serviço, tá? Trouxe aqui também a RDC 42 que trata da questão da disponibilização de preparação alcoólica para a suficção antisséptica das mãos do serviço de saúde do país, e aí essa norma diz que é obrigatório ter essa preparação alcoólica nos locais em que são realizados quaisquer procedimentos invasivos, em locais onde são realizados qualquer atendimento, inclusive consultórios, pontos de assistência, né, de tratamento, então qualquer lugar você tem que considerar a importância que, aqui eu tirei o paciente acamado porque no serviço de estética a realidade não é essa, é essa, é uma realidade de alguém que chega muito bem, mas mesmo essa pessoa que chegou muito bem, ela, você, o profissional de saúde tem que lembrar que as mãos dele podem levar, né, infecções para essa pessoa mesmo, ela estando muito bem e assim como ela pode também receber, trazer micro-organismos para ela, então, antes de tocar a pessoa, antes de realizar qualquer procedimento limpo ou antisséptico, peguei na mão da pessoa, orientei, sentei na poltrona para fazer o procedimento, eu tenho que parar tudo, higienizar as mãos, voltar e aí sim calçar as luvas, porque é um grande, uma grande problema hoje, é a questão da higiene das mãos e a gente sabe que é o método mais eficaz de prevenção de infecção, né, e a gente sabe ainda que é um grande desafio e ainda mais nos serviços que se paciente, a pessoa está boa, o usuário está bom e não precisa sim, você precisa higienizar as mãos antes de calçar as luvas, tirou as luvas, higieniza de novo, tocou o paciente, o usuário, higieniza de novo, né, antes de exposição a fluidos, então aqui a gente tem todo esse direcionamento, tá, e aí voltando rapidinho para a RDC 63 para 36, elas dizem então que o serviço tem que dispor de normas, procedimentos, rotinas técnicas, escritas e atualizadas de todos os seus processos de trabalho, ah, mas eu sei fazer isso daqui, eu trabalho há 10 anos com esse procedimento, não preciso escrever, precisa, precisa ser, você precisa escrever, pontuar quais são os, os, as principais para cada um desses, desses procedimentos, enxergar os riscos inerentes, pontuar processos e medidas de prevenção de eventos adversos, e aí também a 36 diz que tem que implantar protocolos, porque isso é um padrão para evitar incidentes, né, ninguém entra no avião e vai ficar tranquilo se o piloto que tem milhões de horas de, de, de voo, falar que não precisa naquele dia fazer o checklist de todo, de todas as etapas que tem antes de decolar o avião, porque ele já sabe, ninguém ficaria tranquilo e ninguém entraria nesse avião, da mesma forma, então o objetivo de dispor de todos esses documentos e de olhar e rever e, e, e sempre estar se reciclando, se capacitando, é justamente para evitar dano, porque o grande problema que, e que acontece muito dano é essa sensação que os profissionais de saúde tem, né, de que já sabe não precisa, não precisa atualizar, não precisa escrever, não precisa, não precisa organizar esses processos e precisa, tá, isso se aplica também a serviço de estética, tá, aqui também alguns documentos que a Anvisa tem direcionando alguns protocolos, muito importante eu quis trazer alguns pontos aqui em relação às precauções, né, que são algumas medidas que são básicas para qualquer serviço de saúde, desde uma seleção adequada e uso adequado de EPIs, prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes, práticas seguras de preparo e administração de medicamentos, limpeza de infecção, que eu já falei, então, alguns materiais que podem e devem ser utilizados para fazer os seus protocolos, não precisa, como a Alice falou, não precisa ser uma enciclopédia, você precisa olhar para os seus pontos críticos dentro do seu serviço e direcionar ações muito bem detalhadas e de forma direta para que você consiga, de fato, implementar, porque não é só estar no papel, o importante não é estar no papel, o importante é estar no papel, capacitar as pessoas, implementar, avaliar se a implementação está adequada, o que eu posso melhorar e fazer isso de forma constante, você com certeza não vai ser o mesmo profissional, o seu serviço com certeza não vai ser o mesmo serviço e você faz isso, tá? Aqui são três documentos para também, para quem quer entender e utilizar para melhorar suas práticas, eu já citei alguns, né, em relação à segurança do paciente, e aí eu entro no item da notificação, né, a RDC 36 diz que tem que notificar eventos adversos relacionados à ciência de saúde e por que notificar, né, para o serviço de saúde, não é porque a Anvisa está mandando, não é porque eu vou notificar para não levar um auto de infração sanitária, apesar de que a não notificação de fato é uma infração sanitária, mas você, é importante você desenvolver a cultura que você vai notificar para promover uma cultura de investigação, para melhorar continuamente os seus processos e do ponto de vista regulatório, para a gente criar um padrão nacional, estadual, de uma série histórica de quais são os principais acidentes detectados nesses serviços, como nós podemos direcionar melhorias, melhorias, como direcionar ações, né, é conhecer o problema para direcionar ações, então, todo o serviço de saúde deve notificar eventos adversos, é importante destacar que a gente não identifica os serviços que notifica, ela é confidencial, a Anvisa analisa dados de forma agregada, ou seja, o conjunto de dados sem identificar nenhuma fonte geradora, sem notificar o serviço de saúde, sem notificar o usuário, porque os usuários também podem notificar eventos adversos, e onde notificar os eventos adversos não infecciosos, porque a gente tem dois caminhos para a notificação, no caso da área de serviço de saúde, os eventos adversos não infecciosos, né, então, você entra aqui na Anvisa, assuntos, serviço de saúde, notificações, então, você vai entrar aqui nessa aba que direciona as notificações, e essa aba de como notificar incidentes e eventos adversos traz uma série de documentos, vídeos, passo a passo de como fazer a notificação, tá? E aí entra no sistema da Anvisa, que é o Notivisa 2.0, para notificar eventos adversos não infecciosos relacionados à ciência e saúde. Para eventos adversos também não infecciosos, mas relacionados a medicamentos, existe um outro caminho, que é por meio do sistema videomédico, que também está dentro da página da Anvisa, né, e outros eventos adversos relacionados a produtos que não estão relacionados à ciência e saúde, também direcionados para serem notificados no Notivisa, tá? E aí, só para finalizar, falando para vocês, então, do monitoramento dos eventos infecciosos, né? Hoje, o serviço de estética, a gente tem algum serviço de saúde que tem que notificar todo mês algumas infecções, o serviço de estética não precisa, o serviço de estética eles têm que notificar para a gente apenas surtos infecciosos, então, se tem um rumor, um caso suspeito, eu nunca tive isso, um caso de micobactéria é considerado um surto, um serviço que não tem micobactéria, é considerado um surto. Então, qualquer situação em que você tem um micro-organismo diferente, nunca teve esse caso ali, eu preciso notificar como surto, tá? E essa notificação, ela é fundamental, não é para expor o serviço, mas é para que, junto com a vigilância sanitária, a gente possa promover ações para evitar que novas pessoas sejam acometidas, novos surtos aconteçam, e isso se dissemine. E até para identificar qual a origem desse surto, foi relacionado à falha de assistência, foi relacionado a um medicamento contaminado, a um produto que foi contaminado, foi armazenado, foi mal transportado, a gente precisa entender isso para gerar ações de prevenção, tá? E aí, uma coisa que preocupa muito a gente, a Fernanda já falou, são as infecções por micobactéria de crescimento rápido. Então, no Brasil, a gente teve um surto entre 2008, 2008, 2009, gigantesco de micobactéria de crescimento rápido, que estava muito associada a procedimentos estéticos, procedimentos cirúrgicos, laparoscópios, estéticos, procedimentos, até mesmo uma injeção, tiveram vários casos de micobactéria de crescimento rápido, e que é uma bactéria terrível do ponto de vista do dano que causa para o usuário, porque ele causa sequelos, aqui, essa imagem aqui foi de injeções, de enzimas, ao resultado para a pessoa que queria perder gordura localizada e sair desse jeito. Então, é um problema muito sério, tão sério que no período desse surto que teve no Brasil, a gente teve a resolução 8, que trata da medida de redução da ocorrência de infecções por micobactéria de serviços de saúde, define que casos suspeitos ou confirmados de infecção devem ser informados à autoridade sanitária, ser trabalhado e feito medidas de prevenção. Aqui, a gente tem uma nota técnica conjunta com o Ministério da Saúde, comunicado de risco, algumas orientações e os dados epidemiológicos também e é super importante vocês conhecerem porque o dano é muito grande e aí o profissional pode falar mas o meu serviço nunca aconteceu, mas um caso que aconteça é muito danoso para o paciente, mas é também danoso para os profissionais que eles serviçam, danoso para o serviço e hoje a gente tem, como a Fernanda falou, aumentado muito, a gente teve o surto, a gente foi reduzido por várias medidas sanitárias, mas hoje a gente percebe que está tendo um certo relaxamento dentro do serviço de saúde e a gente começa a observar vários casos de micobactérias, inclusive casos também relacionados a procedimentos muito simples, tá? Então, para notificação, então, desses casos de micobactéria e de outros surtos infecciosos relacionados à ciência e saúde, a gente tem, aqui na página da Anvisa, então, um link para acessar o Lime Survey, tá? Aqui é o link da notificação, só para vocês, o formulário de notificação para vocês conhecerem. Gente, então é isso, eu vou passar a palavra para a Janaína, mas agradeço muito vocês, foram pinceladas que todos nós passamos aqui para ampliar a visão, mostrar o quanto que é importante o papel da vigilância sanitária, quanto que é importante o serviço de saúde obedecer às normas sanitárias, então, não há que se falar de não ter normas sanitárias para serviço de estética, existem normas sanitárias que devem ser aplicadas, implementadas, o serviço tem que buscar, conhecer, implementar, os usuários precisam, como a Fernanda falou muito bem, os usuários precisam saber, conhecer essas normas sanitárias, conhecer os riscos que eles vão estar sendo expostos para decidir onde que ele quer fazer aquele procedimento, né? Porque a gente sabe o dano que é tão catastrófico, tá? Então, eu vou parar de compartilhar e vou passar para para a Janaína. Jana? Boa tarde, muito obrigada, Dolores, Fernanda, Alice, acho que a apresentação foi bastante clara e eu gostaria agora, no momento, de passar para as perguntas. Inicialmente, eu vou fazer primeiras perguntas a Alice, que a maior parte que nós tivemos aqui de questionamentos foi quanto a serviços de interesse para a saúde, mas eu acho que vocês não vão conseguir me ver, então, ouçam minha voz que é a Alice que vai aparecer. Alice, nós recebemos bastante questionamentos com dúvidas com relação aos serviços de manicure e podologia. O primeiro questiona se os podólogos são profissionais de interesse para a saúde. são profissionais. Os profissionais de saúde são aqueles que a gente tem naquela resolução que a Fernanda disse, né, então, a única normativa que nós temos é aquela, então, os profissionais de saúde são aquelas 14 categorias, então, os podólogos, eles são profissionais de interesse para a saúde, né, eles podem trabalhar com a saúde, mas eles são considerados profissionais de interesse para a saúde. Obrigada, Alice. O outro questionamento é quanto à RDC 15 que trata do processamento, reprocessamento de produtos para a saúde. Se no caso das manicures, pedicures, se é necessário ter autoclave para o processamento desses materiais? A RDC 15, ela não se aplica aos salões de beleza, né, então, ela não se aplica manicure e pedicure. Logo, a gente não pode exigir, não em nível federal, a gente tem notas que alguns estados, alguns municípios têm norma que eles exigem autoclave para manicure e pedicure. A gente aqui, em nível federal, a gente só orienta porque vocês sabem que a gente não tem uma norma para embelezamento ainda, né, porque qual que é o problema da estufa, qual que é o problema do forninho? É a pessoa fazer todo o ciclo, né, pode ser que a qualquer momento você chega lá, abre e a coisa, a esterilização, a limpeza, a desinfecção, ela não aconteça. Então, quando a gente vem na orientação, tudo bem, mas a gente não tem em nível federal nenhuma obrigação de que eles têm que usar autoclave. O que a gente tem é que alguns estados, alguns municípios têm norma própria e aí nesses tudo bem. Obrigada, Alice. Outro ponto também que tem causado bastante polêmica aqui no chat é a questão das câmaras de bronzeamento. Você poderia, por favor, esclarecer um pouquinho melhor a questão das liminares? Pois bem, as câmaras de bronzeamento, elas eram permitidas, né, pela RDC 308 em 2002, porque quando elas apareceram você não tinha tanto, você não tinha tanta informação se elas seriam ou não prejudiciais à saúde. Depois, com o tempo, surgiram vários estudos, a gente tem isso dizendo que a radiação que é soltada por aquelas lâmpadas, elas são cancerígenas. Então, por isso que a Anvisa proibiu. Só que o que acontece? A gente tem muita gente que entra na justiça e consegue eliminar dizendo que pode fazer atualização. porque o que é o argumento mais usado? O argumento mais usado é que lá no primeiro mundo as câmeras de bronzeamento elas podem ser usadas, aqui no Brasil não pode. Primeiro, que lá no primeiro mundo, quando você pega aqueles países nórdicos, geralmente, onde você pode utilizar, lá eles não têm o sol que a gente tem aqui. Então, o que acontece? lá eles não usam para um uso estético, lá é mesmo às vezes uma questão de medicina e o profissional que faz a prescrição ele faz o balanceamento de risco-benefício, não é o nosso caso. Então, aqui no Brasil, para procedimento estético, elas são proibidas, essas câmaras que a gente usa aqui, que a gente tem aqui, elas são diferentes de uma câmara que é para a saúde, tá? E não tem, tem uma pergunta aí no chat que alguém pergunta se volta a 308, não volta, né? Você tem que ver como é, qual a extensão da liminar. A gente sabe que tem uma liminar que pega o estado de São Paulo e aí a gente não pode fazer nada, né? Mas, tem uma informação bem importante que a gente vem discutindo isso já há algum tempo, a gente já fez agora com o Ministério Público algumas conversas e a nossa procuradoria pede o seguinte, você é de um estado, de um município e você está com alguma ação judicial sobre câmara de bronzeamento, você tenta colocar a Anvisa como parte, né? Porque aí a nossa procuradoria vai entrar também, né? Tem entrado e tem conseguido a liminar dizendo que não pode fazer, quer dizer, não tem aceitado, né? A liminar. Então, se você é de município e de estado e você tem uma ação judicial aí ou vão começar a fazer, você aciona a nossa procuradoria aqui, tá bom? Mas elas são proibidas mesmo. então pergunta se você chegar e tiver a liminar, você olha a extensão, se a liminar é mesmo para aquele município, se a liminar é mesmo para aquele equipamento, se é mesmo para aquela pessoa que está utilizando. Alice, ainda dentro das câmaras de bronzeamento, tem-se notado no país uma espécie de novidade em que as lâmpadas de LED são colocadas na parede, fazendo-se assim uma cabine de bronzeamento e não uma câmara de bronzeamento. Inclusive, foi até citado aqui no chat também. Nesse caso, pode ser utilizado? O problema não é o equipamento, o problema é a lâmpada. Se a lâmpada emite aquela radiação mesma da câmara, não pode, gente. E aquilo que eu disse lá no início, tem que olhar se o equipamento é registrado na Anvisa. Se não tem registro na Anvisa, ele não pode ser utilizado. E a Anvisa não registra nenhuma dessas câmeras de bronzeamento. Então, a gente tem que olhar aí, se vocês tiverem alguma dúvida com relação que vocês encontrem, mande um e-mail, né, para a gente ou para a gerência de tecnologias e produtos em saúde para poder ver, porque às vezes é algo que a gente nem conhece. Mas se elas emitem aquela mesma radiação, a priori está proibido. Obrigada, Alice. Só antes de entrar no próximo tema, eu gostaria só de avisar a todos os participantes que o link para a lista de presença está publicado no chat. Então, se alguém, por acaso, ainda não registrou sua presença, por favor, registre. Alice, continuando ainda dentro dos serviços de endereço para a saúde, existe um questionamento quanto ao formol. Se existe algum produto com alguma concentração permitida para ser utilizado aqui no país? Existe. A gente tem para endurecimento de unha e para conservantes de cosméticos. Só que o que acontece? ela não alisa o cabelo. Então, o que a gente encontra em salões de beleza, em uma coisa ou outra, é numa concentração muito maior, porque ela não alisa. Nessa concentração tão pequena não é capaz. Obrigada, Alice. Outro ponto também parece que está causando um pouco de confusão é a questão da aplicação do Botox. Se, quando aplicado por esteticista, se é considerado procedimento invasivo, se é esta exatamente a questão da aplicação do Botox, do PMMA, se você puder esclarecer um pouquinho melhor, por favor. É justamente essa confusão que você falou. O que que acontece? A gente está dizendo que esteticista não pode aplicar Botox, por quê? não é porque é procedimento invasivo, não, é porque a norma, a GH-COS, que é a gerência de cosméticos, e a Gegemon disse que não existe cosmético injetável. Então, não é pelo fato de ser procedimento invasivo, não é, é porque você não pode ter cosmético injetável. E o esteticista está bem claro lá na lei que ele só pode trabalhar com cosmético, ele não pode trabalhar com medicamento. então, se você não tem cosmético injetável, o esteticista não pode fazer injetável. É esse a linha de raciocínio da Anvisa, das três áreas, GGT, Gegemon e GH-COS. O cosmético, ele não existe na forma de injetável. É injetável, é medicamento, é isso. muito obrigado, Alice. Outro questionamento também mudando agora o tema, vamos para a questão das tatuagens e remoção de tatuagens também. Essa nota se aplica a esses serviços? No caso da tatuagem, como que fica a classificação das tintas para a tatuagem, por exemplo? No fim das contas, o tatuador é um produto de interesse para a saúde ou é um serviço de interesse para a saúde ou um serviço de saúde? Gente, o tatuador, ele cai nas atividades de embelezamento, é isso que a gente pensa aqui, né? Então, o tatuador, ele é um serviço de interesse para a saúde, voltando a dizer, quem é profissional de saúde? Aquelas 14 que estava lá atrás que a Fernanda Oliveira falou para a gente, né? Então, o tatuador, serviço de tatuagem é um serviço de interesse para a saúde, é um serviço classificado como de alto risco pela 153, pela nota, então, quer dizer, antes de licenciar você tem que ir lá olhar, só que, qual que é a diferença? Aí você pode dizer assim, ah, mas o tatuador também não usa agulha, aí eu volto a falar, ali não é cosmético, ali não é medicamento, ali é tinta, né? E a gente tem RDCs na Anvisa da gerência geral de produtos sobre as tintas de tatuagem, né? Eles já fizeram, o lobby já vieram aqui, já conversaram e a gente tem a RDC sobre as tintas, você tem que olhar se a tinta é regularizada, né? E ela, a tinta não é nem cosmético e nem medicamento, serviço de interesse para a saúde, tatuagem e pírsa. Obrigada, Liv. Agora, temos só, acredito, mais duas, duas questões mais relacionadas ao serviço de interesse para a saúde. Um deles questiona se o esteticista pode se autodeclarar como RT de um serviço de interesse para a saúde. A norma, a lei dos esteticistas diz que eles podem sim, ser responsáveis técnicos por clínicas de estética, não tem o menor problema, né? O responsável técnico está lá dizendo que ele pode ser, é só pegar a lei, eu não lembro agora qual que é o número do artigo, mas a gente, eu sei que a Anesco está aqui, a Anesco pode colocar o número do artigo. Ele pode sim, não é que ele se autodeclarar, a lei permite que ele seja responsável técnico por clínicas de estética. Obrigada, Alice. Muito obrigada. Eu acho que agora é nosso último questionamento sobre serviço de interesse, que é já uma questão muito da vigilância sanitária. O questionamento é se precisa ser um profissional graduado na área da saúde para fiscalizar, ou se pode ser um profissional de nível médio para fazer fiscalização para serviços onde há hormonização facial, aplicação de Botox, por exemplo? É, essa questão aí é uma questão mais local, né, você tem que ver, por exemplo, se você é um profissional de vigilância sanitária, mas você é um profissional de nível médio e você faz a fiscalização de uma clínica odontológica, faz a fiscalização de um dentista, por que é que você não pode fazer a de harmonização facial realizada por esse dentista? Não tem o menor problema. Você é nível técnico, você faz hospital, você é nível técnico, você faz UTI. Então, isso aí depende da organização local. Não tem uma norma como a gente tem, né, na farmácia que o farmacêutico tem que ser fiscalizado somente por outro farmacêutico. Isso não tem, né, então, vai depender da organização local. se o teu poder de polícia que é investido pelo município diz que você pode fazer esses serviços de alto risco, a gente aqui não tem nenhuma coisa contrária, nenhuma opinião contrária, não. Alice, muito obrigada. Ah, sim, só mais uma última, eu prometo. O serviço de estética, como ele é classificado? Você chegou a abordar sobre a questão do serviço de tatuagem, que são classificados como de alto risco e prescindem, sim, de uma fiscalização antes do licenciamento, uma visita técnica, uma visita de fiscalização mesmo. No caso, o serviço de estética, ele também se classifica como serviço de tatuagem? Não. Eu falei bem claramente que serviço de estética era um serviço de tatuagem, a gente coloca na categoria de embelezamento, né? O serviço de estética tem aquela do embelezamento, por exemplo, limpeza de pele. Limpeza de pele a gente considera de embelezamento. Tem os outros tantos que a gente falou aqui, Fernanda falou, a Dora falou também, que aí eles não são. Atualmente, a norma que faz essa classificação é a RDC 153, né? Com a IN66, que vocês conhecem muito bem. A 153, ela diz assim, quando ela trata de estética, ela leva para risco com perguntas. E aí a pergunta é o seguinte, é feito procedimento invasivo nesse serviço de estética? Se é feito procedimento invasivo, ela vai para alto risco, vai para alto risco, tem que fazer inspeção prévia antes do licenciamento, ponto. Se ela não faz nenhum procedimento invasivo, então se ela faz só a questão ali da massoterapia, tal, 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 aí ela faz o, aí ela vai para médio risco, né? O médio risco, você entra, avisa, começa a trabalhar e aí depois a vigilância sanitária vai lá, não tem a necessidade da inspeção prévia, né? É isso que está agora. Mas como eu disse, amanhã vai ter uma de call que a gente tem um novo texto para essa 153 e para essa IN e eu gostaria muito que todo mundo aqui participasse, porque eles estão classificando de outra forma, não tem mais essa categoria, gente, não vai ter, né? Mais essa categoria de risco com perguntas. Então, eles separaram estética, se eu não me engano, em dois ou três blocos, que aí é importante que a gente olhe com o nosso olhar de fiscal da vigilância sanitária para ver se a gente tem outra coisa para acrescentar ou se tudo cai em cima da nova classificação. É isso, Janaína. Muito obrigada, Alice. Nós temos um questionamento agora, é para, já a questão da vigilância e monitoramento para Dolores. Dolores, se você puder abrir a câmera, por favor. Oi, Dolores, uma das dúvidas é se os eventos adversos podem ser e como são notificados pelo serviço de interesse para a saúde. Então, se ele for um serviço de interesse para a saúde, ah, desculpa, interesse para a saúde, não, a gente tem, então, dentro do Notivisa, ele recebe notificação de serviços, de eventos adversos relacionados à ciência e saúde. Estou falando do Notivisa 2.0. Dentro da Anvisa, a gente tem um monitoramento da tecno-vigilância, farmacovigilância, hemovigilância, outros eventos adversos relacionados ao uso de tecnologias que qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer usuário pode entrar e notificar, mas os eventos adversos relacionados à ciência e saúde, eles, só, então, serviços de estética que são classificados como serviços de saúde, tá? Obrigada, Dolores. Dolores, o outro questionamento é se no serviço de estética, se o usuário pode ser considerado como paciente ou como um cliente? Então, assim, classicamente, a gente usa o termo paciente, né, para serviço de saúde, sempre, né, historicamente, sempre foi utilizado, mas também se utiliza o termo usuário, né, usuário do sistema de saúde, cliente, então, assim, se o serviço de estética é um serviço de saúde, ele pode usar, pode usar o termo que, assim, geralmente não se usa paciente para ser atendido num serviço de estética, mas, se ele é uma pessoa que está sendo submetida à assistência à saúde porque é um procedimento estético, feito por um profissional de saúde, de procedimento, por exemplo, invasivo, ele é, ele é, digamos, um paciente, né, mas essa questão de termo, mesmo não sendo um termo, classicamente, se usa em serviços de estética classificados como serviço de saúde, que é o paciente, mas toda, toda a, conceitualmente, todas as ações de segurança do paciente também é para ele, né, o termo ficou segurança do paciente porque, historicamente, é o que mais se utiliza, começou a ser discutido mais dentro de serviços de saúde como hospitais e tudo, mas, tanto faz, assim, historicamente, não se usa muito, se usa mais para, para pessoas que, né, doente, ou pessoa que precisa prestar algum, alguma, algum cuidado de saúde, saúde, assim, tanto faz, mas eu acho que pode ser utilizado segurança do usuário também, segurança do cliente, não tem problema, esse nome, ele não impede, né, de que todas as ações, inclusive das normas sanitárias, se apliquem a serviços. Muito obrigada, Dolores. O próximo questionamento é para a Fernanda, que é a questão dos serviços de saúde mesmo. Fernanda, apesar de você ter explicado bem detalhadamente a questão da ozonioterapia, nós ainda recebemos aqui no chat o questionamento se havia retalto para ozonioterapia aprovado ou não. Pode esclarecer, por favor? Posso esclarecer, sim. Então, gente, como eu enfatizei bem na apresentação, né, a ozonioterapia, as indicações que a gente tem aprovadas com segurança e eficácia pela Anvisa, pela gerência de equipamentos, são só aquelas que estão elencadas na nota técnica de equipamentos. Então, lá não tem descrição de uso via retal. Então, ela não está aprovada e não tem aprovação com segurança e eficácia para essa indicação de uso. Obrigada, Fernanda. Nada. Novamente, boa tarde a todos e todas os que não estavam no início do webinar. Nós já ultrapassamos as 16 horas e 30 minutos. Gostaria de lembrar que no chat está fixado o link para a lista de presença, por favor, preencham. e gostaria também de agradecer a participação de todos. Agradecer também a terceira diretoria, que é a nossa diretoria supervisora, diretoria do diretor Daniel Meirelles, a gerente geral Márcio Oliveira, que também nos auxiliou bastante na elaboração e na concretização desse webinar e as equipes da gerência de regulamentação e controle sanitário de saúde, de vigilância e monitoramento do serviço de saúde e também a coordenação do serviço de interesse para a saúde. Gostaria de dizer também que a Anvisa está de portas abertas, sempre esteve para discutir com qualquer interessado sobre o tema. Já recebemos sindicatos, associações, tanto pela diretoria quanto pela área técnica, nós permanecemos à disposição para discutir sobre o tema. Sabemos que a atividade, a profissão do esteticista está em franca ascensão, requer ainda alguns passos para regulamentação e a Anvisa está à disposição para apoiar tudo o que for necessário. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.